Então, o mal do Brasil é corrupção, Boris? Não, não é só corrupção. Eu acho que é incompetência. Incompetência... Desculpe, eu vou dar alguns exemplos do que eu penso. Traça, traça. Nós temos uma representação... Tem gente que acha que aquilo que está lá, Câmara e Senado, é o Brasil. Não é. Por que que não é? Porque o sistema eleitoral, o sistema partidário, acaba abrigando os espertos e os que têm dinheiro, e alguns ideológicos. Então, as pessoas estão lá representando agrupamentos, acampamentos de interesses só, que são próprios, reservando dinheiro para as próximas eleições, etc. Então, você precisava começar buscando partidos, transformar partidos em partidos autênticos e democráticos por dentro. Tem partido aí de aluguel, que a gente sabe. Já tem várias providências em caminho, que a gente quer que tudo seja rápido. Não é, infelizmente. Tem que mudar. Tem que mudar a... Mas como, né? Essa pergunta é como? É, então. O voto... Hã? A pergunta é como? O voto... Não, é difícil. É como? Mas tem como fazer. Mas... Tem como fazer. Eu não sei como. Eu só não sei como. Eu concordo, mas não sei como. Muitos países fizeram. Mas você precisa ter um líder que saiba como que seja um político hábil, que tenha um grupo político, que tenha jogo de cintura. Sabe como que pode acontecer isso? Com esse mundo digital é possível? Quando não tiver mais jeito de conviver. Quando um tiver medo que o outro vai bater a sua carteira. Quer dizer, quando a convivência se tornar impossível e o país virar um nó com pessoas passando fome... Virar ou já virou um nó? Não. Ainda tem... O Brasil é um... Quer dizer... Como eu estou falando na parte política. Nem falo nessa parte. Como é que você pode... Imagine o que é o Brasil. O Brasil é um continente. Tem todos os climas. Tem uma área plantável gigantesca. Tem uma agricultura de primeiro mundo. Mas um país que tem só agricultura para abastecer os outros não é suficiente. Tem que ter industrialização. Não tem uma boa educação. Tem uma população numerosa que é um grande mercado. Tem um litoral fantástico. Fantástico. Tem tudo. É autossuficiente. Tem floresta. É autossuficiente em combustível. O RAI. Por quê? A Argentina também. Por quê? O problema é político. Então você... A incompetência da turma. E eu acho que existe um perigo de uma explosão social. Porque as pessoas que estão lá embaixo na pirâmide social não se sentem partícipes da democracia. Você vai lá numa favela onde há fome e vai falar em democracia. O cara quer saber de comida. O cara quer saber de comida. Não quer saber de CPI. Não quer saber de CPI. Se bem que às vezes precisa. Eu acho que você precisa alterar algumas coisas na justiça e na área do cumprimento de pena. Tem um monte de coisas por fazer. Como o político hábil faz. Como é que os Estados Unidos fizeram? Na porra. Como é que a Grã-Bretanha fez? Eu não estou falando na porrada. Como é que a França faz? Como é que a Alemanha faz? Como é que o Japão faz? Você falou bem.